Música Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sedia lançamento de livro sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Com o título Lei de Improbidade Administrativa, Lei 14.230 de 2021, comentários e análise comparativa, a obra é formada por 18 capítulos que esclarecem os dispositivos em vigor. Segundo um dos coordenadores, Hilton Robbill, o livro apresenta uma análise sobre as alterações e o processo legislativo da nova lei. A ideia do livro é comentar toda a Lei de Improbidade Administrativa, falando dos aspectos constitucionais, do próprio processo legislativo da modificação intensa que teve na Lei de Improbidade Administrativa recentemente. A coletânea conta com 32 coautores, incluindo os ministros do STJ, Mauro Campibel Marques e Gurgel de Faria, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro Mauro Campibel Marques escreveu o artigo destacando o acordo de não persecução cível, uma das novidades no tratamento legal da improbidade. Se busca uma melhor resolutividade para qualquer demanda que haja pela segurança da administração pública. Dito de outra forma, evitar que as demandas se prolonguem ao longo do tempo, durante muito tempo, e o cidadão brasileiro não tenha a contrapartida necessária de melhorar a gestão pública. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, as recentes modificações legais trouxeram uma evolução significativa para o ordenamento jurídico em matéria de improbidade administrativa. Veio em boa hora a Lei 14.230, de 2021, que pretende comatar certas lacunas presentes na legislação de 93, dotando-a de maior precisão e objetividade, evitando os tipos abertos, que são, ao mesmo tempo, fascinantes, mas também faltores de insegurança jurídica.